Assista agora, o show diferente de tudo que você já viu. O charme, o charme, o forró. Agora encaixa, encaixa. Agora encaixa, 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 encaixa. Porque estou esperando um filho seu. Contagem regressiva. Cinco, emoção. Quatro, interpretação. Três, coreografia. Dois, transparência. Um descontração. Com vocês, o Washington Toste Brasileiro. O Fera do Forró. Com vocês, o Washington Toste Brasileiro. 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 O Washington Toste Brasileiro. Com vocês, o Washington Toste Brasileiro. Com vocês, o Washington Toste Brasileiro. Sente bem aqui, vamos conversar Pegue o seu casaco e vamos passear Eu te amo, tem o meu E não vou dizer adeus Eu estou enjoada, sim Porque estou esperando o filho seu Eu te amo, tem o meu E não vou dizer adeus Eu estou enjoada, sim Porque estou esperando o filho seu Porque estou esperando o filho seu Tudo que tem perto de você Por uma discussão vai desaparecer Sente bem aqui, vamos conversar Pegue o seu casaco e vamos passear Eu te amo, tem o meu E não vou dizer adeus Eu estou enjoada, sim Porque estou esperando o filho seu Eu te amo, tem o meu E não vou dizer adeus Eu estou enjoada, sim Porque estou esperando o filho seu Eu estou esperando o filho seu Eu estou esperando o filho seu E não vou dizer adeus Eu estou esperando o filho seu Eu estou esperando o filho seu Ela aparece, o ambiente aquece pra valer Oh, oh, Nana Menina, seu nome é Nana Exibida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana Ela é gostosa, brindosa Dança sem parar Oh, Nana 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 Ela aparece, o ambiente aquece pra valer Oh, Nana Oh, Nana Menina, seu nome é Nana Exibida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana Oh, Nana Ela é gostosa Ela é gostosa Tengosa Dança sem parar Oh, Nana 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 Ao ser de amor, o meu só tremei a voz O medo do não, de não me querer jamais Sensação estranha, acelera o coração Pega em suas mãos, que me tranquiliza mais Se não te toca, que também queres me amar Se joga em meus braços, entramos em inofensão Que em ter sua mão, as boas da mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Louco demais Louco demais Louco demais Se toca e toca Também queres me amar Se joga em meus braços Entramos em erupição Que te somou Nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Que te somou Nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Louco demais 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 Vai, peitão! Ah, peitinho, peito! Aê, música, mora! Bora! O som da pista é demais Bonito que show Misturando tindas É forró do bom Tem gente de todo jeito Moças e rapaz É pra povo lindo Chega, chega mais O som da pista é demais O som da pista é demais Bonito que show Misturando timbres É forró do bom Tem gente de todo jeito Moças e rapaz É pra povo lindo Chega, chega mais Nós somos o charme O charme do forró Nós somos o charme Nós somos o charme O charme Do forró Nós somos o charme Do forró Nós somos o charme Nós somos o charme Do forró Nós somos o charme Do forró Nós somos o charme Do forró Do forró O charme O charme O charme Do forró Nós somos o charme O charme O charme E me dá lima Ah, me prego, fui Oi, oi, oi Mestre, oi, oi Mestre, oi, oi Mestre, oi, oi Mestre, oi, oi, oi Mestre, oi, oi, oi Mestre, oi, oi, oi Mestre, oi, 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 oi Mestre, oi, oi Mestre, oi, 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 oi Mestre, oi, 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 oi Amém. Amém. Eu ligo a te ouço um refrão Que me lembra você Lembro do momento em que você saiu naquela porta Me deu as costas E nem sequer me olhou, nem deu com as mãos Se afastou de mim Eu me dediquei e você me traiu Quantas vezes eu chorei Como seja tudo agora como está Segue o seu caminho, vou a sorte Me ame mesmo com os meus defeitos Estou em suas mãos Eu sou dependente de você Me ame mesmo com os meus defeitos Estou em suas mãos Eu sou dependente de você Lembro do momento em que você saiu naquela porta Me deu as costas E nem sequer me olhou, nem deu com as mãos Se afastou de mim Eu me dediquei e você me traiu Quantas vezes eu chorei Vamos, deixa tudo agora como está Segue o seu caminho, vou a sorte Me ame mesmo com os meus defeitos Estou em suas mãos Eu sou dependente de você Eu sou dependente de você De você Me ame mesmo com os meus defeitos Estou em suas mãos Eu sou dependente de você De você De você Eu sou dependente de você Eu sou dependente de você Eu e você Juntinhos Oh, juntinhos Presente de Deus Meus dores são seus E os seus são meus Sempre Oh, sempre Muito aprender Adorecer Pelo dos sentimentos Confusos Oh, confusos Mas como eu amo Amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Me aquece e me esquenta Somos iguais Mas como eu amo Amo demais Amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Me aquece e me esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todos Depois de você É, 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 é Oh, oh, oh Tchau, 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 t Portinhos, portinhos Presente de Deus, meus dons são seus E os seus são meus Pra sempre, pra sempre Muito aprender, amadurecer Tantos sentimentos Confusos Confusos Mas como eu amo, amor, amar Amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Me aquece e me esquenta Somos iguais Mas como eu amo, amor, amar Amo demais É pra valer O seu amor me satisfaz Marquece e me esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todos Depois de você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ælalala Chalala 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 Há um engano Sobre o seu ego Tanto que tens ainda pede mais Tudo sem exagero Sua natureza Sempre interrompe o bem com o mal Há não há como saber Se queres me amar Transformar nossa razão Me impede de sonhar Me impede de sonhar Se agredir com meu sorriso Não te reconheço, oh não Uma alma de esperança Se encontrarão Que doida Mari Quando eu solto na cama Não irá chorar Pois ver se o ego está Não parou pra tentar Vou te odiar Pega você, João Pensa comigo, Mari Não irá chorar Há não há como saber Se queres me amar Transformar nossa razão Me impede de sonhar Me impede de sonhar Se agredir com meu sorriso Não te reconheço, oh, não Uma a uma as esperanças se esgotarão Quando eu surto na cama Não irá chorar Pois vê se o ego está Não paro pra pensar Vou te odiar É como você, garoto Anabaki Vamos ver só a rotina, vamos Alô, Carlinhos, solta, vai, vai Nossa moca Vamos ver só a rotina, vamos Vai, Castor Valeu Casa linda ali, botar uma vachada também, tô gostando, hein? Onde vai? A galega Duas galega, ó Come on Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou eu que te procuro toda noite, mas você não quer Faz mais de duas semanas que te colo para me amar Oh, 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 oh Toda vez que nós brigamos, você vem com esse papo De gravir de amor, que não vai dar certo Tá correndo Tá correndo pouco sobre mim Tô carente, tá muito ruim Tô querendo, mas você não quer Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Tompe! Sou eu que te procuro toda noite Mas você não quer Faz mais de duas semanas Que te colo para me amar Toda vez que nós brigamos Você vem com esse papo De gravir de amor E não vai dar certo Tá correndo pouco sobre mim Tô carente, tá muito ruim Tô querendo mais, você não quer Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Tá correndo pouco sobre mim Tô carente, tá muito ruim Tô querendo mais, você não quer Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Eu acho que eu vou correr atrás de outra mulher Sei que eu não quero ser só mais um Tô minha vida se você se entregar Tem que ser só nós dois Não adianta e curra pra depois Nesse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu Sozinhos, só nós Sozinhos, só nós Pra nós vamos viver Sozinhos, só eu e você Eu não adianta e curra pra você Eu não quero também ser o passado Eu não quero também ser o passado Vem viver só pra mim Você e eu Sozinhos, só eu e você Sei que eu não quero ser só mais um Tô minha vida se você se entregar Tem que ser só mais um Tem que ser só nós dois Tô minha vida se você se entregar Não adianta e curra pra depois Nesse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu Sozinhos, só nós Pra nós vamos viver Sozinhos, só eu e você Onde vai? Uma cachaça Quando eu vi, estava lá Uma louca pra dançar E dois bebês também estava lá Não deixava as mulheres dançarem E com a delas foi se engraçar Não sabendo que essas querem Começaram a apanhar Foi pancada pra lá e pra cá A polícia veio pra separar Os bebinhos foi se explicar É calento Doida, doida, tá com pó Doida, doida, ó Doida, doida, duetá Doida, doida, ó Deida, doida, duída, ó Doida, doida, ó Doida, doida Oi, vai? Quando eu vim, tava lá Uma louca pra dançar E dois vezes também estava lá Não deixava as mulheres dançar E com as delas, foi sem engraçar Não sabendo que ia se lascar Começaram a apanhar Foi bancada pra lá e pra cá A polícia veio pra separar Os bebinhos, foi sem explicar É que ela é doida, doida Doida, doida Valeu Ela toma uma cachaça aí Vem ter pra me arrumar aí Bebi um, tá tomando água, meu filho Tá tomando água É isso aqui, isso É o que aí dentro Cachaça mesmo? Tá com limão ou não? Tá me amarelado, é velho, hein? Vai ver cachaça pura mesmo? É o seguinte Eu vou botar aquelas doidas pra dançar E gostaria que vocês bebiam Não atrapalhassem não, viu? Viu? Vai jogar o Carlinho, não, viu? Mú boxe, vou botar aquelas doidas É a chalça velha Mú bai Vai do dedo aí, o que é esse dedo aí? Vai lá, minha filha! Vai, vai! Vai lá, minha filha! Vai lá, minha filha! Vai lá, minha filha! É o seguinte, leva embora esse bebê que eu já tô enjoado deles aqui, viu? Bora, leva embora Leva embora, filho, leva embora Ah, na fé, viu? Ah, pega o pau Ah, o negócio é bom Passa, pode passar o tempo que passar Do jeito que estou no canso de esperar Até você voltar Ela me enviou uma mensagem pelo celular Pergunta se o tempo apagou o amor que era dela Eu tremei as pé no leiro que ela me escreveu Dizer que os anos que passarão Uniu ainda mais nós dois Que os anos que passarão Uniu ainda mais nós dois Passa Passa Pode passar o tempo que passar Do jeito que estou no canso de esperar Até você voltar Até você voltar Passa Pode passar o tempo que passar Do jeito que estou no canso de esperar Até você voltar Até você voltar Até você voltar Eu tremei as pé no leiro que ela me escreveu Dizer que os anos que passarão Uniu ainda mais nós dois Que os anos que passarão Uniu ainda mais nós dois Passa Pode passar o tempo que passar Do jeito que estou no canso de esperar Até você voltar Até você voltar Passa Pode passar o tempo que passar Do jeito que estou no canso de esperar Até você voltar Até você voltar Tá com barro Vai Vai Ai Vai 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 Bicudinho Roy, vai Bicudinho Roy Vai Bicudinho Roy A Mãe de Leão 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 Obrigado. A todos os profissionais, o meu abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Beto Iezo. Valeu. Alço Agúbios, presente, o meu abraço. Obrigado. Ocubrissipo Stocker. Vocês são show. Galera de Januária, Minas Gerais. Sou de Vazerlandia. Obrigado, hein? Sou de Imperial Barueri. Valeu. Marcelinha. Loucura demais, o clube loucura demais. Beijo de Osasco. Vamos apresentar a nossa equipe. O nome é vocês conhecerem, viu? Marqueline! 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 Oh, mo! Marqueline! 在於y다! Mariquel! Marqueline! No temor! Jeana é um glúl codes Jumala e... Jar dar 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 Rafa de Bo... Jumala e... Nowa é um glúl codes Amor Diego Alô, Jair, eu sou Alô, Jair, eu sou Alô, Jair, eu sou Parabéns, equipe Alô, Valdeci Alô, Valdeci